Uma empresa alemã anunciou hoje investimentos de cerca de 500 milhões de reais no Brasil. A criação de uma nova fábrica no interior de São Paulo vai gerar mil empregos diretos. Em reunião com a presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira em Brasília, representantes da multinacional Mercedes-Benz anunciaram a instalação da terceira fábrica da marca no Brasil, na cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo, especializada em carros de passeio. Estimativas da montadora alemã apontam que serão gerados mil empregos com a nova unidade, que vai ter investimentos de cerca de 500 milhões de reais. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o anúncio de mais uma fábrica da Mercedes-Benz no Brasil é resultado do programa Inovar Alto do governo federal, que dá incentivos à inovação tecnológica da cadeia produtiva de veículos no Brasil e foi lançado em 2012. Nós estamos completando a décima fábrica, a décima planta industrial nova que vem para o país depois do regime do Inovar Alto.